Hello my darling, eu sou a Verônica, meu anjo me ajuda a te ajudar e hoje vou ter que pedir para todos os anjos me ajudar realmente se você puder fazer um negócio de uma energia positiva porque o vídeo de hoje está pesadíssimo hoje era para ser um fofocalipse, só falar sobre Joel, mas a semana da Joel foi meio merda já por outro lado a semana do Sr. X foi com altos e baixos, baixíssimos, profundo, profundíssimo, profundésimo lá no pré-sal, dá inveja né Petrobras, hoje gente o fofocalipse vai ser especial, a gente não vai falar da tia Jo a gente vai falar do ex-tio Ximba, porque o negócio está ficando sério, inclusive eu quero que vocês agora façam uma medida protetiva para mim quanto esse homem, que esse vídeo vai sair, é capaz da gente se lascar todinha, gente roda essa vinheta e ele quilote gente, antes de rodar a vinheta a gente veio né, trazendo muito humor, muita interação com vocês e quem é isso? mas a gente vai falar sobre assunto sério hoje, eu fico até meio ruim na hora que eu tenho que falar sobre assunto sério porque eu não sei se séria, eu não sei, eu sou uma palhata da vida, sabe? eu vim aqui para alegrar teu dia, mas é bom a gente vir trazer para trazer dica, para a gente falar sobre os assuntos, né? e essa semana gente, mais uma vez, né? mais, parece assim que é, a novela do SBT parece a Rubi, que passa cada seis meses, passa a mesma coisa acontece na vida do Chimbinha, é o seguinte, o Chimbinha nessa última semana, o Chimbinha estava compondo o grupo Cabaleta do Breca com um monte de cantor, eu era um balaio de gato e nesse bolo tinha Carla Maués Carla Maués, nada mais é, nada menos é, nada mais é, que a compositora de Cavalo Manco, dançando em Calypso chega pra cá, meu peito, eu vou te ensinar, não vou dançar, estou parada é o cara que chegou para ficar, e se sumir que você também vai entrar até, foi ela que escreveu a letra dessa música, foi ela que compôs, dançando em Calypso puxa, e bia pra joia, mas pro Calypso, né? e é o seguinte, Carla Maués estava fazendo parceria com o Chimba no Cabaret do Breca, né? e daí, nisso, aconteceu o que? agressão, de novo, outra vez, entretanto, todavia, novamente o que é que ele fez? ele bateu nela? não acho que não chegou porque tinha mais gente não estou lhe acusando, tá, querido? se quiser também, palmo, se eu foda você deixa eu te dizer uma coisa, gente o histórico desse homem, já não é um histórico muito bom já não tem um negócio de um histórico bom mesmo que a gente fala, tá, quer, como é que a gente diz? todo cagado começou com quem? Joelma Joelma acusou da tentativa de jogar ela do prédio da surra que ela levou que ficou deformada, trancada, até noite, dentro do quarto né? você quer pôr, você sabe depois de Joelma, veio quem? Tabata tentaram a primeira X Calypso maravilhosa voz de Tabata o que que deu? chamou Tabata da puta que o pariu o caralho a toda discutiram feio, brigaram feio ele falou que ela queria crescer na imagem dele e saiu Tabata depois de três meses de X Calypso aí trocou, mais uma vez eu não lembro o nome, eu acho que é Andrade alguma coisa Andrade, né? me ajudem na ordem não lembro bem a ordem não sou obrigada também que eu tenho mais o que fazer da minha vida a não ser ficar cuidando da vida de Chimbi aí fica aquele silacho pra falar a verdade tô aqui fazendo esse vídeo pra quê? pra ganhar visualização que é o assunto do momento você acha que eu queria estar aqui, viado? lógico que não, beijo aí o que que aconteceu? já nem lembro mais o que que eu tava falando ah tá, a terceira, né? a menina Andrade lá não lembro, belíssima saiu também né? não sei se teve acusações dela contra o Ximbi mas saiu também por discussão, por briga depois teve mais outra saiu também por briga a menina lá, né? a moreninha belíssima que era duas cantoras e um cantor na Xicalipso alega alguma coisa ah, não lembro ele chamou ela de puta por causa do vestido que ela usou na rede TV saiu também agora a Carla Maués vem acusando Chibbi de depois de ter ele chamou ela pra ensaiar num dia que não tinha ensaio aí ela se propôs aí com a filha de 6 anos de idade na frente da filha ele começou a xingar ela loucamente e berrar e dizer que ela antes disso já que ela era gorda que a voz dela era feia e ela disse que teve que aturar tudo isso a gente tem um takezinho pra mostrar pra poder aprimorar esse vídeo mostra o take pra quem não tá entendendo a história que depois eu volto pra terminar de acabar com o curso pra dar marmar paulado em cima do cachorro morto roda aí acontece que após ele perceber que o projeto vinha dando certo fazendo sucesso e tudo mais ou seja já a partir desse segundo ano de cabaré a postura dele mudou completamente né? de como agir e a coisa foi mudando e junto com isso o comportamento dele também a minha voz que era uma voz bonita passou a ser uma voz feia eu tive que conviver o ano inteiro com o homem dizendo que a minha voz é feia que eu sou feia que eu sou gorda com a minha filha né? porque já estávamos na rua resolvendo coisas pessoais então eu estava com a minha filha naquele dia eu não tinha estúdio agendado acontece que quando eu cheguei com a minha filha no estúdio ele já falou que a Clarinha não pode ficar aqui aí eu falei mas o que é pra fazer? porque eu já gravei a minha parte não, ela não vai poder a Clarinha não vai poder ficar aqui porque nós vamos ficar até de madrugada gravando eu falei mas eu não posso ficar até de madrugada que eu tenho que ir pra casa arrumar minha mala porque nós vamos viajar ainda hoje né? você está lembrando não, nós vamos ficar até de madrugada e estava marcado o estúdio sim falei não não estava marcado não tem como aí foi o suficiente gente eu havia deixado a Clarinha no sofá atrás de mim e eu estava de pé conversando com ele esse homem começou a gritar gritar me expulsar me escurraçar como se eu fosse sabe? um lixo com os piores palavrões que vocês podem imaginar mas assim aos berros aos berros surto vai embora daqui vai embora sabe? aquelas palavras horríveis horríveis eu fiquei em estado de choque mas me ajuda a te ajudar né? aí o Simbinha entrou na internet até botei assim ó ela chegou muito alterada foi a frase que o Simbinha falou pra revista Isto É aí Isto É publicou a gente tem print joga print aí na tela que é pra bicha depois não ficar dizendo que a gente está inventando coisa agora eu pergunto pra vocês cadê a defensora? se até a tia Sônia Abrão caiu de pau em cima do Simba porque tá se o Joama estivesse mentindo depois não via Tabata não via Lé não via Andrade não via Carla Maués e a própria Carla diz que a banda o menino que trabalha pro Simbinha estão lá porque precisam porque eles têm medo de trabalhar com ele eles têm receio entendeu? me ajuda a te ajudar então gente é o seguinte quando a pessoa quando a gente acusa a pessoa uma vez e não tem um retorno a gente pode duvidar que realmente a pessoa fez aquilo mas quando são cinco, seis retornos e a pessoa não se conserta é porque realmente ela não tem jeito ela não tem salvação não tem decanto ela abajura ele é decanto ela mané que salve tá entendendo? não tem Edir Macedo da vida que passe a roupa ungida por cima dele que vai resolver o problema desse homem então é o seguinte não sei esse evento esse evento chegado em você Chimbinha para tá na hora já sabe já foi agora anunciou mais uma menina nova lá do Amazonas amazonense né que tá escrito no negócio eu só vou dizer pra ti querida uma única frase boa sorte boa sorte é um doutor você não precisa agredir alguém pra mostrar sua opinião pra impor a sua opinião você não precisa se mostrar superior a ninguém Chimbinha pelo amor de Deus como fã da Calypso como fã do teu trabalho durante mais de 15 anos toma jeito na tua vida senão você não vai conseguir se salvar disso pelo amor de Deus dá um jeito ou se entrega de vez porque acho que você não tem salvação deu uma acalmada agora já já tô me enganando já então foi isso Darlene precisava trazer esse desabafo do meu coração falar sobre esse assunto falar sobre essa história se tiver mais algum enredo a gente trai pra vocês que a gente gosta mesmo de fazer a fofoca tá me ajuda a te ajudar e mais o que eu tenho pra falar ó um beijo pra vocês e até quanto que mais ou menos a gente vai voltar ai gente até qualquer hora que eu tô muito estressada realmente tchau gente tô muito estressada essa semana já conseguiu a medida positiva com o Chimbinha bicha que eu vou sair daqui eu vou sair direto pro meu carro que é tô trabalhando no negócio do como é que fala bicha ah vá pra puta que pariu